Com sol e chuva Você sonhava Que ia ser melhor depois Você queria ser o grande herói das estradas Tudo que você queria ser Sem um segredo Você tem medo Só pensa agora em voltar Não falar mais na porta e no anel de zapata Tudo que você devia ser Sem medo Não se lembra mais de mim Você não quis deixar que eu falasse de tudo Tudo que você podia ser Mais fora Ah, sol e chuva Na sua estrada Mas não importa Se você consegue ser Oh, nada A sua estrada A sua estrada A sua estrada A sua estrada Para quem quer se soltar Invento o cais Invento mais que a solidão Invento a lua nova clarear Invento amor e sei a dor De me lançar Eu queria ser feliz Invento o mar Invento em mim O sonhador Para quem quer me seguir Eu quero mais Tenho o caminho do que sempre quis E um saveiro pronto para partir Invento o cais E sei a vez De me lançar O sonhador 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 Tchau. 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 O sol pega o trem azul, você na cabeça, o sol na cabeça. Tchau. Na canção do vento, não se cansam de voar. Você pega o trem azul, o sol na cabeça, o sol pega o trem azul, você na cabeça. O sol na cabeça. Você pega o trem azul, o sol na cabeça. O sol pega o trem azul, você na cabeça. O sol na cabeça. O sol pega o trem azul, o sol na cabeça. O sol pega o trem azul, você na cabeça. O sol 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 na cabeça. Eu danço com você no pó da estrada Pó poeira, venta minha Se você soltar um pé na estrada Pó poeira, eu danço com você O que você dança? Se você deixar o sol bater Nos seus cabelos verdes Só ser eu, ouro e prata Saia e vem comigo Só semente, madrugada Eu vivo em qualquer parte De seu coração Se você deixar o coração bater sem medo Se você deixar o coração bater sem medo Se você deixar o coração bater sem medo Se você quiser Eu danço com você Meu nome é nuvem Pó poeira, movimento O meu nome é nuvem Ventania, flor de vento Eu danço com você O que você dança? Se você deixar o coração bater sem medo 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se eu morrer, não chore não, é só a lua É seu vestido, cor de mar, a filha lua Ainda moro nesta mesma rua Como vai você, você vem Ou será que é tarde demais Ou será que é tarde demais O meu pensamento tem a cor de seu vestido Como um girasol que tem a cor de seu cabelo O meu pensamento tem a cor de seu vestido Ou um girasol que tem a cor de seu cabelo O meu pensamento tem a cor de seu vestido Ou um girasol que tem a cor de seu cabelo O meu pensamento tem a cor de seu vestido Coração americano Acordei de um sonho estranho Um gosto, vidro e corte Um sabor de chocolate No corpo e na cidade Um sabor de vida e morte Coração americano Um sabor de vidro e corte A espera na fila imensa E o corpo negro se esqueceu Estava em São Vicente A cidade e suas luzes Estava em São Vicente As mulheres e os homens Coração americano O sabor de vidro e corte As horas não se contavam E o que era negro anoiteceu Enquanto se esperava Eu estava em São Vicente Enquanto acontecia Eu estava em São Vicente Coração americano Por sabor de vidro e corte A cidade são violenta A cidade é nada O verdadeiro é o que é o que é a mente Coração americana A CIDADE NO BRASIL 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 E eu apenas era A CIDADE NO BRASIL 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 MOBALADO E Inaative A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Meu povo, meu povo Não quis saber Do que é novo nunca mais Em minha cidade Aldeia morta Anel de ouro Meu amor Na beira da vida A gente torna a se encontrar Só Calça iluminada Portão de ferro Cadeado Coração E eu reconquistado Vou passeando Passeando e morrer Perto de seus olhos Anel de ouro Aniversário Meu amor Em minha cidade A gente aprende A viver só Um dia Qualquer dia de calor É sempre mais um dia Te lembrar A cordilheira de sonhos Que a noite apagou Em minha cidade Portão de ouro Aldeia morta Solidão Meu povo Meu povo Aldeia morta Cadeado Coração Eu reconquistado Eu reconquistado Vou caminhando Caminhando E morrer Dentro de seus braços Dentro de seus braços A gente aprende A morrer só Meu povo Meu povo Pela cidade A viver só Eu reconquistado Eu reconquistado Eu reconquistado A vida O que vocês diriam dessa coisa que não dá mais pé O que vocês fariam pra sair dessa maré O que era pedra vira corpo Quem vai ser o segundo a me responder Andar por avenidas enfrentando o que não dá mais pé Juntar todas as forças pra vencer essa maré O que era pedra vira homem E o homem é mais sólido que a maré O que era pedra vira homem Alguém que vive de passagem Em uma cidade estrangeira Lembrou os sonhos que eu tinha Esqueci sobre a mesa Como uma pera se esquece Dormindo numa fruteira Como adormece o rio Sonhando na carne da pera O sol na sombra se esquece Dormindo numa cadeira Alguém sorriu de passagem Numa cidade estrangeira Lembrou o riso que eu tinha E esqueci entre os dentes Como uma pera se esquece Sonhando numa fruteira O sol na sombra O sol na sombra O sol na sombra O sol na sombra Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Pelo amor de Deus. Tchau. 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 Eu já estou com o pé nessa estrada Qualquer dia a gente se vê. Sei que nada será como antes, amanhã Que notícias me dão, meus amigos Que notícias me dão de você Alvoroço em meu coração Amanhã ou depois de amanhã Desistindo na boca da noite Um gosto de sol No domingo, qualquer, qualquer hora Venta-me em qualquer direção Sei que nada será como antes, amanhã Que notícias me dão, meus amigos Que notícias me dão de você Sei que nada será como está Amanhã ou depois de amanhã Desistindo na boca da noite Um gosto de sol 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 sol Um gosto de sol De sol Um gosto de sol Um gosto de sol